Boa noite pessoal, sou técnico em geomessura, com habilitação em georeferenciamento de imóvel rural e credenciado junto ao INCRA. Trabalho com topografia convencional há 5 anos, agora desejo fazer certificação e preciso de vocês. Tenho a GNSS Engenharia como referência no mercado. Gente, quero combo rural e tudo mais que tiverem.